O Senado está fechando uma lacuna importante, está criando uma tipificação penal para o desaparecimento forçado. E às vezes as pessoas não sabem os números, os números são alarmantes. No Rio de Janeiro, no ano passado, por exemplo, nós tivemos 4.040 homicídios, nós tivemos 5.300 desaparecimentos. O número de desaparecimento é maior do que o número de homicídios. Então agora a gente vai ter uma tipificação penal e isso vai ser muito importante para elucidar esses casos e punir os responsáveis. Seja o Estado ou sejam forças paramilitares, milicianos ou traficantes. Veja esse caso recente do Rio de Janeiro, do Amarildo. É um caso que, qual é o crime ali praticado? Nós não encontramos o corpo deste cidadão se é que ele se encontra morto. Se você não encontra o corpo, você tem dificuldade de processar os autores por homicídio. Daí a importância deste projeto do senador Vital do Rigo. Eu fiz algumas alterações neste projeto para atender o sistema interamericano de defesa dos direitos humanos.